Você já ficou maravilhado com indivíduos que desafiam o processo de envelhecimento? Você já se perguntou como algumas pessoas conseguem exalar energia e vitalidade mesmo depois dos 70 e até 80 anos? Nesse vídeo, vamos conhecer o Dr. Caldwell Esselstyn, um cardiologista de 90 anos de idade amplamente reconhecido. Ao longo de sua carreira dedicada à busca incessante pela chave que desvenda os segredos da saúde duradoura e da longevidade, suas orientações têm impactado positivamente, transformando, resgatando e prolongando vidas. Para ele, a essência da saúde e da longevidade não está enclausurada em medicamentos, mas sim nas escolhas alimentares e de estilo de vida adequadas. Ao fornecer ao corpo todas as oportunidades viáveis, testemunha-se uma capacidade de cura verdadeiramente extraordinária. Assista o vídeo até o final, pois ele irá compartilhar suas recomendações de exercícios e uma dieta de ouro que você pode adotar para uma vida saudável. Além disso, ele revelará quatro alimentos que evita e três suprimentos dos quais nunca se esquece. Mas o que realmente distingue o Dr. Elston como um especialista de renome? Sua formação em Yale e na Western Reserve University, sua experiência como cirurgião na Cleveland Clinic e no Hospital St. George, sua atuação como presidente da equipe e membro do Conselho de Administração da Cleveland Clinic, seu papel como presidente da Associação Americana de Cirurgiões Endócrinos e sua vasta contribuição à pesquisa, incluindo a publicação de 150 artigos sobre câncer de mama e doença arterial coronariana. Além disso, sua palestra TED Talk em 2012, que alcançou 4 milhões de visualizações no YouTube, solidificou ainda mais sua reputação como um líder no campo da medicina. Durante sua trajetória profissional, o Dr. Elston destaca repetidamente algumas mudanças poderosas no estilo de vida. No entanto, há algo que ele nunca deixa de mencionar em todas as entrevistas, a importância do exercício. Para o Dr. Elston, o exercício não deve ser encarado como uma tarefa árdua. Sua abordagem para a rotina de exercícios é simples, mas oferece benefícios anti-envelhecimento tremendos. Ele enfatiza que você pode obter os mesmos benefícios ao caminhar regularmente a uma determinada distância, correr, andar de bicicleta ou nadar. Em particular, o Dr. Elston é um grande defensor de duas formas de exercício. Primeiramente, ele destaca o ciclismo, que fortalece os quadríceps, glúteos, esquiotibiais e panturrilhas sem sobrecarregar as articulações. Além disso, ele ressalta que o ciclismo indoor pode ser especialmente benéfico, ajudando a melhorar os níveis de colesterol HDL enquanto reduz o colesterol LDL. Além disso, o Dr. Elston é um entusiasta da natação. Ele destaca que uma hora de natação pode queimar a mesma quantidade de calorias que correr, mas sem deixar você com dores nos ossos. Durante a natação, todo o seu corpo se envolve, o que não apenas promove a queima de calorias, mas também melhora significativamente o funcionamento do seu sistema cardiovascular e a saúde do seu coração. Portanto, ele enfatiza a importância de considerar a natação como uma opção valiosa de exercício, especialmente para aqueles que desejam evitar o impacto nas articulações associado à corrida. Na verdade, diversos estudos têm apontado que os benefícios da natação para a saúde podem até reduzir o risco de morte precoce. Inclusive, comenta aqui abaixo. Você pratica algum exercício? Qual exercício você gosta? Deixe aqui nos comentários. Vamos ficar felizes em saber. No entanto, o exercício por si só não é suficiente para desvendar completamente os segredos para uma vida longa. É essencial complementar o exercício com escolhas alimentares adequadas. A dieta do Dr. Elston emerge como uma das melhores opções a seguir, pois é cuidadosamente elaborada para manter os indivíduos ativos e saudáveis. Então, qual é o primeiro conselho que ele oferece a alguém que deseja mudar sua dieta? Ele recomenda fazer uma transição completa ou predominantemente para uma dieta baseada em vegetais. Mas quais vegetais específicos ele sugere? Primeiro, vegetais de folhas verdes. O Dr. Caldwell Esselstein opta por uma variedade de vegetais em sua dieta, incluindo couve suíça, couve colar, brócolis, couve flor, coentro, salsa, espinafre e rúcula. Ele e sua família adotam essa dieta há quase três décadas. Foi um estudo conduzido por ele próprio que o convenceu a fazer a transição para uma dieta baseada em vegetais. Neste estudo, ele reuniu 18 indivíduos que sofriam de doenças cardíacas críticas e os colocou em uma dieta vegana por cinco anos. Ao final deste período, os resultados foram notáveis. Os níveis de colesterol dos participantes haviam diminuído em 50% e, surpreendentemente, as doenças cardíacas não apenas haviam desacelerado, mas em alguns casos até começaram a regredir. Este estudo foi oficialmente publicado no American Journal of Cardiology em 1995. De acordo com Harvard Health, uma dieta baseada em vegetais satisfaz todas as necessidades nutricionais e pode até mesmo fornecer mais fibras e fitonutrientes do que uma dieta convencional. O Dr. Esselstyn, em particular, é um defensor da dieta okinawana, que é o padrão alimentar seguido pelas pessoas em Okinawa há séculos. Okinawa é reconhecida como uma das regiões de zonas azuis mais antigas do mundo, com uma alta concentração de centenários em sua população. Okinawa é uma ilha localizada no Japão e é conhecida por sua população excepcionalmente longeva. As zonas azuis são regiões do mundo onde as pessoas vivem significativamente mais do que a média global e têm taxas mais baixas de doenças crônicas. Okinawa é uma dessas zonas azuis. A dieta tradicional de Okinawa é baseada principalmente em vegetais, grãos integrais, legumes e peixe, com consumo limitado de carne vermelha, que está entre 3% a 10%. Entender quais alimentos consumir não é suficiente se você não estiver ciente do que deve evitar. O Dr. Caldwell fez várias advertências sobre os 4 alimentos que desempenham um papel ativo no desenvolvimento de doenças cardíacas. Alimento 1 Óleo O consumo excessivo de óleo, especialmente óleo vegetal processado, é um ponto de preocupação. Esse tipo de óleo pode danificar as células endoteliais, apesar do prazer que alimentos fritos possam trazer. Além disso, o reaquecimento de óleos contendo gorduras saturadas aumenta a inflamação e prejudica o coração. Óleos como o azeite virgem puro, óleo de milho, óleo de soja, óleo de cártamo, óleo de girassol, óleo de coco e óleo de palma estão entre os que devem ser evitados. Portanto, se você está pensando em trocar para óleos vegetais em busca de uma opção mais saudável, pode ser necessário reconsiderar. Isso ocorre porque o aumento no consumo de óleo vegetal pode perturbar a proporção ideal de ômega 6 para ômega 3 no corpo humano, o que pode levar à inflamação crônica. Os óleos menos prejudiciais para consumir são o óleo de coco e o azeite de oliva extra-virgem. Segundo alimento que ele recomenda que você evite é a carne. De acordo com pesquisas do Instituto Nacional de Saúde, foi constatado que pessoas que consomem carne vermelha apresentam três vezes mais produtos químicos associados a doenças cardíacas em seus corpos, em comparação com aqueles que consomem carne branca, ou seguem uma dieta totalmente baseada em vegetais. Esses resultados destacam os riscos potenciais para a saúde cardiovascular associados ao consumo excessivo de carne vermelha. Estudos adicionais têm corroborado esses achados, demonstrando uma forte associação entre o consumo de carne vermelha e o aumento do risco de doenças cardíacas, derrame e outras condições cardiovasculares. Além disso, a carne vermelha é frequentemente associada a níveis elevados de colesterol LDL, o mau colesterol, inflamação e outros fatores de risco para doenças cardíacas. O Dr. Caldwell também eliminou completamente o café de sua dieta. É importante estar atento ao consumo de café, especialmente aquele com cafeína. De acordo com a Associação Americana de Saúde, ingerir mais de duas xícaras de café por dia pode aumentar o risco de doenças cardíacas em pessoas que sofrem de hipertensão grave. Essa associação ressalta a importância de moderar o consumo de café, especialmente para aqueles que já enfrentam problemas de pressão arterial elevada. Além disso, é interessante notar que o café descafeinado pode ser uma alternativa mais segura para algumas pessoas, já que não apresenta os mesmos efeitos potenciais sobre a pressão arterial. No entanto, é sempre prudente consultar um profissional de saúde para avaliar o consumo de café, com base em condições médicas individuais e histórico de saúde geral. Dessa forma, é possível garantir que o hábito de consumir café não represente um risco adicional para a saúde do coração. Por último, é crucial evitar o consumo de bebidas açucaradas. Essas bebidas fornecem ao corpo quantidades excessivas de frutose e calorias, sem oferecer praticamente nenhum valor nutricional. Um estudo conduzido pelo PubMed Central revelou que as bebidas açucaradas aumentam a ingestão calórica dos participantes em quase 177%. O consumo excessivo de frutose presente nessas bebidas pode sobrecarregar o fígado, levando ao acúmulo de gordura no fígado e no corpo. Além disso, pesquisas indicam que indivíduos que consomem um refrigerante por dia enfrentam um aumento de 20% no risco de morrer de doenças cardíacas, em comparação com aqueles que não consomem bebidas açucaradas. Esses achados destacam os sérios impactos que as bebidas açucaradas podem ter na saúde cardiovascular e reforçam a importância de limitar seu consumo para promover uma vida longa e saudável. Agora que entendemos qual é a dieta ideal, você pode estar se perguntando, como deve montar suas refeições para garantir a ingestão máxima de nutrientes? Uma excelente maneira de começar o dia protegendo suas células endoteliais é desfrutando de um café da manhã nutritivo, como a aveia. O Dr. Esselstyn prefere consumir aveia tradicional com leite de aveia e uma variedade de frutas, como morangos, amoras, mirtilos, framboesas e bananas. Essas frutas são repletas de poderosos antioxidantes que podem ajudar a reduzir a inflamação no corpo. Além disso, são ricas em fibras, promovendo a sensação de saciedade e são baixas em calorias. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, incluir frutas vermelhas no café da manhã pode ajudar a prevenir uma série de condições crônicas, como inflamação, doenças cardíacas, câncer e diabetes. Portanto, se você está adicionando framboesas, mirtilos, morangos e amoras ao seu cereal de aveia pela manhã, está dando um ótimo passo em direção a uma alimentação saudável e protetora para suas células endoteliais. Ele também aprecia acrescentar passas à sua aveia. Meia xícara de passas pode fornecer entre 10% a 24% das suas necessidades diárias de fibras, além de ser uma excelente fonte de ferro, cálcio e boro, e repleta de antioxidantes. O leite de aveia, por sua vez, oferece um alto teor de cálcio e vitamina D, essenciais para a absorção do cálcio pelo organismo. Além disso, contém beta-glucano em quantidades significativas, conhecido por reduzir o colesterol no sangue, especialmente os níveis de LDL, contribuindo para a manutenção de um coração saudável. É fascinante como esses elementos se combinam para promover a saúde. No entanto, mesmo com uma dieta e rotina de exercícios perfeitos, é essencial concentrar-se em tomar os suplementos certos. Existem três suplementos que o Dr. Elton sempre sugere ao S e seus pacientes, sendo um deles a vitamina B12. A vitamina B12 é crucial, pois ajuda a reduzir os níveis de uma enzima chamada homocisteína, que está associada à formação de coágulos sanguíneos e ao aumento do risco de doenças cardíacas. A dose diária recomendada de B12 para pessoas com mais de 14 anos é de 2,4 microgramas. Outro suplemento recomendado é o cálcio, que desempenha um papel na prevenção de doenças cardíacas, câncer, diabetes e hipertensão. A Clínica Mayo sugere a ingestão diária de 1.000 miligramas de cálcio para homens e mulheres entre 19 e 50 anos. Por último, o Dr. Elton enfatiza a importância de consumir regularmente sementes de linhaça, pois são ricas em nutrientes como fibras, proteínas e ácidos graxos ômega 3. Consumir de uma a duas colheres de sopa de sementes de linhaça todos os dias pode melhorar o metabolismo, reduzir o colesterol e diminuir a inflamação. Agora que conhecemos essas três mudanças que podem ajudar a combater o envelhecimento, basta seguir uma rotina de exercícios adequada, adotar uma dieta baseada em vegetais e incorporar esses três suplementos. Como demonstrado pelo Dr. Elon, fazer essas mudanças é mais simples do que se imagina. Então, se inscreva no canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.